Um cantor acostumado a multidões, shows super produzidos com horas de duração. Mas a rotina de apresentações foi interrompida esta semana. Hoje foi um dia muito difícil, já tem uns dois, três dias que eu não consigo dormir direito. A vontade é de ficar um pouco mais, mas já está batendo três horas. Eu já estou... eu tenho que aprender a me respeitar e cuidar um pouco. Wesley Safadão deixou o palco logo depois desta declaração para o público em Natal. Foi no sábado da semana passada, o último show que ele fez. Para quem não está entendendo o que é que o Safadão tem, na verdade é... é cabeça, é mental, tá? No dia seguinte, a equipe do cantor divulgou um comunicado. Por orientação médica, Safadão teve que pausar as apresentações. Mas topou receber o Fantástico no Aras, onde se refugiou com a família, logo depois do show de Natal. Wesley, eu já começo com uma pergunta que eu acho que o Brasil todo, especialmente seus fãs, devem estar se fazendo. O que é que está acontecendo? Bom, ainda é difícil falar assim, mas é... eu estou esgotado. A palavra é essa, assim, esgotado mentalmente. Eu não soube a hora certa de dosar, de diminuir o ritmo. É como se eu não conseguisse dizer não, sabe? Enfim, eu estou esgotado mentalmente. São tantos anos, né? Já são mais de 20 anos nessa pegada. Wesley, Safadão começou a cantar na adolescência com a banda Garota Safada. Há 10 anos, canta forró em carreira solo. Hoje, aos 35 anos, tem uma legião de fãs. São 8 bilhões de visualizações em um canal na internet. Não vem errar comigo de novo, porque eu já saquei a sua... Em outra rede social, acumula quase 40 milhões de seguidores. Já chegou a fazer 50 shows em um mês. Hoje, a média é de 25. Além da quantidade de shows, os compromissos fora do palco foram deixando a rotina pesada demais. Dia 5 de agosto, eu estava a caminho de um show em Minas e eu comecei a passar mal dentro do carro. E eu comecei a faltar ar. Eu queria respirar e não conseguia. Eu quero ir para o hospital, acho que eu estou morrendo. É uma situação, não sentia meus dedos. Enfim, aí pronto. O diagnóstico, transtorno de ansiedade. E eu não queria acreditar que eu estava com crise de ansiedade, né? Então, assim, eu era uma bomba relógio que estava me estressando facilmente por coisas poucas. Wesley não está sozinho. Segundo a OMS, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Quase 19 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade no país. O cantor Wesley Safadão está sendo acompanhado por um psiquiatra usando medicamentos e fazendo terapia. E a primeira consulta que eu fiz com a psicóloga, ela disse, vamos partir do princípio que você precisa aceitar. E não é o fim do mundo, assim. Você vai melhorar. A doença pode trazer sintomas como falta de ar, insônia, taquicardia, dormência nas mãos e irritação. Sintomas que o Wesley já sentia há algum tempo. Eu acredito que eu comecei a ter isso em 2017. Em 2018, foi a primeira vez que eu fui bater no hospital. Eu comecei a passar mal. Aí me botaram dentro do carro, me levaram para o hospital. Wesley, você sentiu, sente medo durante essas crises? É o medo de você passar mal. Eu tinha medo de perder o controle em cima do palco. Então, é esse medo, sabe? O medo de morrer. Eu estou tomando um medicamento que o psiquiatra passou e tenho conseguido controlar, assim, sabe? Você falou com o público, começou a falar com o público sobre isso no último show em Natal, né? Natal. O que aconteceu naquele show? 30 minutos de show, eu quis me agoniar um pouco, assim, meu Deus, ainda tem mais duas horas e meia de show para frente. Pode ser que eu passe mal. E é aquele momento que você decidiu falar para o público, abrir seu coração ali naquele instante? Eu sei o que eu falei porque eu olhei nos vídeos depois. É uma coisa que, às vezes, você está falando algo e não sabe o que está falando. É uma mistura de... Confusão mental. De confusão, sabe? Mas ali você já sabia que ia suspender a agenda? Quando eu procurei a orientação médica, eu procurei ajuda. A orientação era parar, diminuir, ou então parar por uns dias e tal. Mas eu tinha decidido não parar. Então, quando eu não consegui dormir no primeiro dia, no segundo dia, eu já comecei a me desesperar, sabe? Então, eu preferi dar um basta antes que, sei lá, o pior acontecesse. Foi difícil para você? Muito. Eu já tive grandes dificuldades na minha vida até aqui. Ano passado, eu tive o problema da minha coluna, que foi uma dor terrível. E que eu agravei por não querer parar. Tomando banho, fiz um movimento lá, que eu senti só... Senti uns tralos e assim, eu fui travando imediato. Mas se for fazer um comparativo, você... É como se eu tampasse meu nariz, minha boca, o cu, ficassem sem respirar. Entendeu? Desesperando. É desespero. Todo mundo quer ver o safadão no palco, dançando, alegre, feliz. Quer ver nas redes sociais. Essa cobrança. Influencia também. Eu não estava mais conseguindo. Aquela pressão de estar toda hora alguém te filmando. Essa parte também das redes sociais, de você estar toda hora mostrando que você está bem. Na última quarta-feira, Wesley Safadão completou 35 anos e reuniu parte da família, a mulher e os filhos, na tranquilidade do Aras, onde passou os últimos dias. Fazia muito tempo que isso não acontecia. Em 2017, quando eu disse a primeira vez que pararia de cantar, foi no cavalo que eu consegui, eram os momentos que eu conseguia desligar, sabe? É um dos refúgios, jogar bola, andar a cavalo, poder estar com a minha família. Então, são situações que não tem como você não se sentir bem. Eu quero voltar no final desse mês já, sabe? Eu não vou parar de cantar. Eu amo cantar e eu quero voltar a ter essa alegria de subir no palco, só equilibrar. Equilibrou, eu acredito que vai dar tudo certo e vai ter safadão aí por muitos e muitos anos. Eu acredito que tenha muita gente orando para que eu volte logo e eu quero agradecer por tudo isso. Principalmente minha família, que na hora do perrengue, que você sabe com quem você pode contar realmente, né? E a gente agradece por você ter parado aqui para receber a gente um pouquinho. Saúde, tudo de bom para você. Obrigada. Saúde, tudo de bom para você.